Música Bem-vindo de volta a Free de Player, estou jogando esse joguinho Cuphead e agora estou no mundo 3 Ah, se você vai precisar de um zikers, você precisa de sei lá o que Tenta misturar seu invento e suas armas, você não pode esperar mesmo as armas funcionarem para todo mundo Mistura, seu trouxa, é isso que eu digo Pois é, eu devia ter feito isso na última fase Eu realmente devia ter feito isso nessa última fase Eu acho que eu sei o que esse bicho aqui é Eu tinha visto ele no trailer, eu acho que ele é o Brutus Atirando o Brutus Eu não sabia que aquele troço caía, mas eu devia ter percebido Já comecei mal Eu devia continuar, só para eu saber até onde vai Ficar atirando aqui embaixo, ele pega esse bicho, ele atira em mim Puf, beleza? Ele deu um último tiro, só que o último tiro nem estava perto de mim, então Tá, eu acho que eu passei da primeira parte Cadê? Ai meu Deus, um tubarão Caralho, é um tubarão Eu não esperava que um tubarão Puf, puf Tá bom, ele vai chamar o tubarão de novo Tem aquilo ali embaixo, tem aquilo ali embaixo O que é aquilo? É um peixe, peixe, peixe cachorro Que morreu Instantaneamente, aquele dali Eu não sei como é que eu estou desviando disso Eu não levei nenhum dano até agora, meu Deus O que ele vai fazer? Ele atirou uma bola E eu estava, eu estava dando o golpe final na hora Então não deu nem para eu ver, para eu perceber Eu desviei, caralho, que sorte Meu Deus, se eu conseguir passar dessa parte Sem levar... Ah, esquece o que eu falei Tá, tá bom Ah meu Deus, tem muita coisa ao mesmo tempo acontecendo Hadouken Ah, merda Tá, eu levei dois danos até agora Tá bom, o troço está chorando Ele está engasgado E ele ficou grande Onde que eu tenho que acertar? Na boca dele Eu acho que é a boca dele Ah meu Deus do céu Isso é impossível Isso aqui é genuinamente impossível Eu devia ter tido o Hadouken O que? How, how, how How, how, how How, how, how How Uma lua Lula Lua Isso, essa é a palavra Lua Eu estou tendo problema de falar Não se preocupe Opa Opa Isso Tá, agora eu posso estar o Hadouken Morre, Lula Ah não Está preto? Ah, beleza Não me dá dano O que é bom, pelo menos Eu roubei muito ali Eu roubei muito Foi muita cagada ali Morre povo Morre povo Beleza Eu dei muita cagada Naquele momento ali Meu Deus Tá, eu tenho que preparar O golpe final aqui Porque eu acho que daqui a pouco O troço vai começar a suar Até agora não apareceu Nenhuma vez Os cachorros Nessa rodada Só apareceu O tubarão E eu não estou reclamando Yes, yes Beleza, beleza Beleza, beleza Tá, tá Agora é aquele bicho ali Não, você não pode acertar aquilo O troço que mira Eu troquei de bala Para a mala que mira Mas... Merda Eu nem lembrava Que tinha isso daqui Será que isso aqui funciona? Ah, quanto que eu matei dele? Menos de... Menos de metade Dessa última parte Eu vou... Eu vou tentar uma outra coisa Vou mudar meu golpe final Para invencibilidade E ver se muda alguma coisa Vou lá, vou lá, vou lá Carrega esse golpe final Carrega esse copão Carrega o 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 copão Ele vai chorar Ele vai chorar Porque ele cancelou a animação Ele vai chorar Porque ele cancelou a animação Yes, beleza Beleza Copo gigante Na hora errada Na hora muito errada Meu Deus Por que ele faz isso? O tiro nem acerta Morre Yes, eu consegui, eu não acredito que eu consegui Yes, yes Matei Finalmente Finalmente o Brutus morreu Tá, eu acho que nesse momento eu vou ter que terminar esse episódio Porque finalmente terminou essa porra Vamos ver o que é que tem aqui Próximo episódio E aí E aí